Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Link, você está no LPM Play E se liga só galera, começando o nosso segundo vídeo de Starry Valley, é isso mesmo, eu espero tinha Então vamos nessa galera, nesse vídeo aqui galera, a gente vai fazer o seguinte tá A gente vai dar uma pescadinha, deixa eu ver aqui como que a gente está A gente vai pescar, na verdade vamos fazer um espantalho aqui, vamos pelo menos destruir aqui A gente tem que fazer um espantalho aqui galera Vamos quebrar essa coisa aqui A gente vai fazer um espantalho para a nossa plantação Ae filhote, agora só falta um bagulho, é só o espantalho galera, é isso aqui A gente precisa de fibra e a gente vai precisar de carvão também Vamos lá na praia lá Lembrando que essa aqui tá galera, é a versão de Android aí, versão mobile Essa chita, a gente vai dar uma pescadinha Acredito eu que deve ter um carvão, acho que lá no baúzinho, lá na praia Em breve também a gente vai comprar uma mochilinha também Que a gente plantou bastante coisa ali galera Plantamos bastante coisa Vamos comprar um negocinho aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Semente de batata, vamos comprar uma semente de batata aqui Vou comprar semente pra caramba Vou comprar isso aqui Vou comprar umas 10 logo Quando o negócio nascer mano, aí vai dar bom pra caramba Na verdade já vamos plantar já, depois a gente volta né Senão a gente vai ter que fazer dois caminhos Vamos plantar já Vamos lá galera Vou voltar aqui A gente já vai pescar já Senão a gente vai ficar com esse bagulho no inventário também aí né É meio que desnecessário né Aí, vamos dar uma regadinha agora Aqui E Pra vazar agora Agora sim pessoal Agora a gente vai lá na praia lá Tem alguns paranais pra gente fazer lá Eu acredito que tem um carvão lá Já liberei a mina já no jogo A gente tá no oitavo dia A gente não tá até com muito dinheiro né Qual era pra tá Talvez era pra tá com mais dinheiro né Só que eu tô jogando o jogo pela primeira vez né Então Logo não dá pra exigir muita coisa né Quando você joga o jogo pela primeira vez Pra você não ruxar muito no jogo né Vou pescar lá na praia galera A ponte ainda não conclui ainda As outras aqui não tem nada Porque na praia tem um Esse baú aqui ó Deixa eu ver lá se aqui tem um carvão A gente vai ver agora se tem carvão aqui Holy shit Não tem carvão não Esse pau vou ter que ir lá na mina depois Pensei que aí Ia ter um carvão Por causa dos corvos né Só que não tem carvão não Só tem pedra mesmo Só tem pedra Vamos pescar aqui Convenhamos que Convenhamos que pescar né No celular é bem né É uma tarefa não muito fácil né Diga-se de passagem Vocês vão ver como é que é Se a gente tá forte A gente conseguir pescar de prima Não é uma tarefa muito fácil não galera Você tem que ter Um pouquinho de treino Mas com o tempo você vai aprendendo né Porque tem alguns peixes mano Que eles se movimentam um pouco mais É meio aleatório isso aqui Às vezes tem vezes que o peixe sobe muito Se você balançar muito a vara também É pior né Se você puxar muita linha O peixe pega Fica parece que um pouco mais arisco A gente pode comprar outra vara também Que é 500 né Não sei se é satisfatório Comprar outra vara Provavelmente sim né É perdemos esse peixe aqui Porque né Igual eu falei mano Às vezes é meio fogo O bagulho sobe muito ali O peixe mano O bom é que eu coloquei um baú aqui na praia Porque aí fica melhor Pra gente guardar os itens Porque como que a gente não tá Com a mochila ainda de 24 slots Que custa 2 mil de ouro No futuro a gente vai ter ela né No futuro Na hora que a gente fazer a nossa colheita Ali na nossa casa Aquelas batatas Os outros bagulho que eu plantei Aí a gente vai ter bastante ouro Tem que prestar atenção aqui né galera Aqui ó O bagulho aqui é meio safado Ó lá GG ó Pescando uma sardinha O negócio é fazer isso aí galera Pescar peixe A gente poderia ir na mina Só que como que a gente não tem A outra mochila superior Que é a de 24 slots Não compensa muito Porque o nosso inventário já fica cheio Por causa das ferramentas né Pegando aí um jornal O nosso slot já fica cheio já Por conta das ferramentas Igual eu falei Aí se você pega mano Precisa um pouquinho de atenção aqui Caraca Esse peixe aqui tá risco hein Se você pega e E vai na mina Sem a mochila de 24 slots Mas o seu inventário Ele enche muito rápido mano Quase que não deu pra pegar esse peixe hein Caramba Deixa eu guardar aqui Senão depois a gente vai ter que acabar Jogando fora isso aqui Não vou fazer um vídeo muito longo também não né Fica mais no que o pessoal assistir Ó agora a gente foi bem hein Aí foi GG hein galera Você viu A gente pescou Que pescou A gente pescou bem E a gente tá aí numa segunda-feira né Dia 8 800 e pouco de ouro O que é pouco né Só que tem muita coisa que a gente plantou A gente gastou bastante dinheiro Com bastante plantação aí Demorei muito né Passar cá aí a vara A gente ganhou uma espada Porque quando você vai na mina Você ganha uma espada Por causa que tem inimigos lá né Os monstrinhos lá também Negócio fazer isso aí galera Ficar pescando Tem um presente ali Que eu poderia pegar se eu quisesse Deixa eu ver mano Como é que é a otavara Deixa eu ver Qual que é a informação dela Deixa eu ver Nossa vara é essa né Utilize na água Para pegar peixes Ah é vara de bambu também Ah é porque essa aqui já requer um negócio né 1800 Requer uma isca já né Essa vara aqui Entendi Ah meu filho O Funo tá Tá a musiquinha do Fortnite Enquanto a gente vai pescando aí Não vou fazer um dia inteiro Porque senão o vídeo vai ficar muito longo também tá Não vou fazer Já vou encerrar o vídeo daqui a pouco já Ixi ali tá dando bom hein mano Olha lá Não vai ali pô Tem um bagulho ali ó Ah não vai dar Tá muito longe Aquele bagulho ali Burbulhando é mais fácil Para você pegar os peixes Só que tá muito longe O alcance não chega lá Opa Tem que prestar atenção galera Às vezes você pensa Que você vai conseguir pegar de boa Opa aí não né Nunca pode acontecer isso né galera Fica jogando a vara toda hora Aí ó Se a gente tivesse jogado desse jeito Pegar mais um peixe aqui Pegar vários peixes até né Só que no celular é um pouquinho difícil Para você Capturar né Para você pescar os peixes Porque como que você Precisa ficar apertando na tela Aí eu demorei pra caramba Aí é um pouco mais penoso né Um pouco mais trabalhoso Também a gente não tá com muita energia né Energia já tá sendo gasta aí Nossa Assim que é bom demais aí galera Se você não fica se mexendo muito Aí é que é mais GG mano Aí rapidão Rapidão Vou ter que ir lá na mina também mano Porque eu vou ter que pegar um carvão lá Senão eu não vou conseguir fazer o bagulho Só fazer isso aqui só mais uma vez galera A gente vai encerrar nosso vídeo pescando aí no Android Aí na versão do celular Pega esse último peixe aqui Tá vendo Tem vezes que o peixe se movimenta pra caramba Digita GG galera Agora é o último Porque esse aqui foi muito rápido Deixa o likezinho aí tá galera Se inscreve no canal aí Tamo junto Quem assistiu né O vídeo Até esse momento aqui Digita assim Lasanha né Hashtag lasanha Aí nos comentários Vai falar chat A gente encerra aí né Pra o vídeo não ficar muito longo Fica mais fácil aí Do pessoal Assistir né Conferir A outra vara Será que é melhor pra você pescar Mano é mais fácil Ou será que não Ô louco Então é isso hein galera Finalizando o vídeo por aqui Então valeu E Falou